Família, hoje eu tenho uma grande novidade pra mostrar pra vocês, é a Plataforma de Negociações Binomo. A Plataforma de Negociações Binomo é uma plataforma simples de se usar, para realizar transações. Mas lembrando que toda operação financeira corre o risco de perca de capital. E essa plataforma é para penas maiores de 18 anos. E agora eu vou mostrar pra vocês como tudo funciona. Aqui nessa sessão tem tudo para explicar como funciona a operação financeira. É uma sessão dedicada a vídeos educacionais, que ou ajudarão a aprender todos os fundamentos e estratégias. Agora com o aplicativo aberto, eu vou fazer um investimento aqui na minha conta real. Primeiro eu vou escolher o ativo, eu vou operar com euro e dólar. Vou escolher o menor tempo de investimento e o valor. Eu vou me manter em 80. Agora eu vou fazer a minha previsão. Nesse momento eu acredito que o gráfico vai subir. E se o meu palpite for certeiro no final da minha linha do tempo, teremos um rendimento de R$146,40. Bom família, olha aí, o meu palpite foi certeiro. R$146,40 foram diretos pra minha conta. Bom família, vocês viram como foi fácil. Basta estudar e olhar bem o gráfico, que a sua operação será super bem sucedida. E depois disso você pode clicar no primeiro link aqui da descrição e dar os seus primeiros passos com a sua conta demo. E assim que você estiver pronto, você pode fazer o seu primeiro depósito. E da melhor maneira você pode migrar pra sua conta real e fazer as suas operações. E quando você desejar sacar a sua renda adicional feita com a plataforma de negociações Binomo, você vai poder fazer isso de várias maneiras e totalmente sem riscos. E falando em segurança, a plataforma de negociações Binomo é regulamentada pela Comissão Financeira Internacional e está disponível em mais de 130 países ao redor do mundo. Agora, se você é novo em negociar e investir, basta se inscrever usando o link aqui na descrição e receber R$4.000 fictícios e estudar na sua conta demo. Leva literalmente 15 segundos pra você se registrar e você já vai estar no mundo das negociações. Usando o meu código promocional, você vai estar dobrando o seu primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de R$40, ele dobra pra R$80. Se você fizer um depósito de R$80, ele dobra pra R$160 e assim sucessivamente. Eu já sou uma binomista. E você? Tá esperando o quê? Fala, galera! Mais um vídeo desse canal aleatório. Hoje, vamos mostrar pra vocês um negócio muito insano. Tá onde, né? Tá lá, amor, mas você não sabe mostrar. Sei lá, cara. Sério que eu não sei. Você sabe mostrar? Esse é o segundo vídeo que a gente tá gravando. Confesso pra vocês que ela me mostrou o exame errado. E aí, estamos gravando novamente. Então, né, Bruce? Você tava junto, você sabe. Eu tava preocupado, né? E eu não tô se comendo? Não, ele acabou com o estoque de picolé que eu fiz pra mim. Ah, mas agora... Cadê o errado? O errado tá lá em cima, eu guardei pra não... Você tem desgravado o vídeo ainda? Tenho. Tá. Esse aí tá certo. Vamos mostrar pra vocês. Vamos na luz, né? Acho que aqui... Ai, amor. Nossa, você é muito alto. É ruim de gravar você na câmera. Será que a luz aqui não é melhor? Acho que é melhor. É com o grave. Grave lá, pai. Nossa, você é muito alto. Grave pra nós agora mostrar... Grave pra nós, doutor. Algo que eu não tô entendendo nada. Era você naquele cenário bonito. Tá louco, amor? Oxi. Ih, olha lá, alguns vem. Tão brigando já. Ai, tô da hora. Ó, bruxo, ó. Olha como é que eu tô segurando. Vai, seguinte. Galera, vamos mostrar pra vocês aqui algo que nem eu mesmo entendo. Ah, mas eu tenho... Ah, meu celular devia... Mas depois eu boto no vídeo. Tá. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Aqui... É o... A bolsa, como é que diz? Ai, meu Deus. Eu já... Eu dei branco, é coisa de grávida. Tá, eu vou falar pra vocês. Aqui... É... A bolsa de estacional. O guri. O guri. Ou a guria, né? O guri ou a guria é esse pontinho branquinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Nossa, não dá pra ver, não. Aqui, ó. Esse aqui aparece mais, ó. Ui, uma ninja ali, cara. Aqui, amor. Eu acho que aqui não tá aparecendo. Vamos lá na rua. Ah, é lindo. Ah, João, tá. Vamos olhar na luz que eu não tô vendo. Cai fora, mano. Tá, mano. Ô, Torque, grava direito. Você tá gravando metade da cabeça do Jonathan. Mas é com muito cabeça do Jonathan. Vem cá, Abrox. Dá um cruise aqui. Like espigolera, rapaz. Come tudo sem uma vez só. Não dá com frio. Ai, cara. Dá uma chupadona. Não dá, Jonathan. Então bota lá no freezer. Depois você come. Vamos gravar, cara. É pra ser um vídeo bonito. Eu tô mostrando pela primeira vez. É, porque mostrou ele aqui e estragou tudo, né? Tá, melhor me mostrar a nós aqui, que ali tá feia a coisa. Tá com o terceiro olho. Mano, você tá igual o Piccolo, velho. Deixa eu... Quem lembra do Piccolo do Dragon Ball? Olha o terceiro olho. Ô, vamos fazer o olho. Dá uma humilda. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Fica parado. Jesus amado. O que que tá saindo ali? O tizinho dos cachorros. Para, mano. Tá, pai. Grava aí. Nossa, mas tá feia a coisa ali. Bora, amigo. Eu quero falar disso aqui. Você tá mostrando torto. Não, mas é só pra dar uma enroladinha. O vídeo é sobre isso aqui. Então vai, pô. Mostre. Aqui, ó. Olha o freezer, editor. Quer dizer... Esse aqui é o saco gestacional. Fica de longe. E nesse aqui aparece melhor, ó. Agora você vai aprender a lidar com a câmera. Esse aqui é o embriãozinho, ó. Hum, tá aparecendo agora. A ponta branca aqui, família, ó. É o aguri. O aguri, é. O aguri. Só que a médica falou que essa sombrinha que tá aparecendo... Como essas coisas vermelhas aqui? Ah, eu já não sei. Essa é a circulação do sangue. Essa pontinha vermelha aqui, ó. Ela uma hora achou que era outra. Ai, mano. Puta merda. Mas daí depois ela disse que não era. Porque era mais assim... Não sei o que. Mas... A princípio, não. Tá, mas pode ser que seja. Pode ser que seja, mas a princípio não é. Puta merda. Mas eu levei um susto quando ela falou que eu tava vendendo tudo, família. Vou começar primeiro leiloando o meu Mustang aqui. Amor. Né? Porque ontem me passaram alguns orçamentos aí que eu não gostei muito, né? Eita, porra. Mano. Ó, tanto que tu pode ver que aqui, ó. Onde tá um, ó. Tem um filho hoje em dia não é fácil, não. Aqui onde tá um... Depois do outro lado tem outro, ó. Tá vendo aqui? Ele tá mais redondo. Tá, porra. Esse é o peso dela. É uma família de... É uma família de alienígena, então. Tem aí, né? Só pode? O daqui, ó. Tá, tomara que seja um só, né, galera? Tomara que seja um só. Se você for dois, aí... Aí é... Nem sei o que eu vou fazer, cara. Pra alimentar essa família aí. Eu? Como é que eu vou fazer pra alimentar essa família? Ah, hoje em dia tem... Como é que eu vou dar em louca dois? Tem leites, né? Que dizem que a lata do leite é 90 reais. Puta lá, merda. A mais barata, né? A mais barata? Uma por semana. Aí, fralda, diz que é 60 reais o pacote. Porra, sanguenta não. Ah, eu vou fazer um encontro de inscritos. Eles trazem pra gente. Mano, eu descobri ontem. Só pra parir, é 30 mil. Que mentira, amor. Antes do que isso... Eu acho que eu vou te ensinar na fila do SUS. Não vai, não? Claro, é de graça. É de graça, pai. Não vai pagar. Com o Mustang na garagem, ele vai pro SUS. Não, mas aí você escolhe. É ou o Mustang ou o fila do SUS. Eu acho que... Vale mais a... Não, tem o Mustang pra pagar o plano de saúde e o parto, com certeza. Como é que é? Vende o Mustang pra pagar o plano de saúde e o parto, com certeza. Já metade do Mustang. Seguinte, galera. Não é justo, Torto? Não, eu acho que é o seguinte. Tem na sala de casa mesmo. Eu acho que é o seguinte, Bruno. Você podia emprestar um pouquinho de dinheiro pra lá, né? Você tem uma fazenda lá, né? Tem uma casona de um milhão de real lá. Não. Mano, mas dinheiro é troco, né, Torto? É pau. Pô, olha aqui. Você fez tudo sujeira, né? Que eu limpei. Tá, mas assim, ó, galera. Esse é o ultrassom, então, ó. De um mês, mais ou menos, aí. Não. É, um mês. Daqui um mês vai dar pra fazer o outro e aí vai tá maior o negocinho. E aí, três meses já vai tá virado... Aí o vilinho, né? Já vai dar pra saber... Não, daqui um mês já dá pra saber o sexo. Vai tá virado no alienígena já, né? Só que o exame é pra saber se o vil sexo é caro? E você não quer fazer o plano de saúde? Mas não precisa saber se é... Você não quer fazer o plano de saúde e os exames são todos caros? A construtora da família é cara? Mano, eu acho que assim, ó. Posso dar a minha opinião? Ah. Nas antigas, a mulherada, a parinha em casa, não precisa nem de médico. Então, por isso que eu tô falando. A minha avó, ela puxava assim, ó. Tá ligado? Ela saiu. Entendeu? Ou só vinha a parteira, tá ligado? Porque cobrava, acho que, o prato de comida. Botava uma bacia cheia de água em pau. Não, não. O prato de comida só cobrava, sabe o quê? Uma cuira de chimarrão. Ah, vocês vão fazer meu parto, então? Vamos lá pra casa da minha avó. Vamos fazer meu parto? Você vai ver. Não gasta um realzinho, sai bonitinho, um bichinho, você já trepando as árvores. Tem um problema de gastar dinheiro. Não, não, não. Paga essa dinheiro com os teus carros, com a tua moto, com as tuas coisas, que eu não se preocupo. Não vai pagar essa dinheiro com a tua mulher, com o teu filho, não se preocupa. Se eu te contar umas histórias, você não vai querer nem ir pro hospital. A minha mãe nasceu em cima do caminhão. E eu não sou... O meu tio nasceu dentro do forno de carvão. Tá, e o teu nasce aonde? Na quebrada? Na mini lancha, Jô. Lá na casinha da árvore. Ah, tá. Não, mas eu acho que é assim, cara. A minha avó resolve o problema. Minha avó é médica. Ela vai lá no hospital, faz um casinho. Tá vando com 90 anos, ela não se aguenta nem com as pernas dela. Mas ela faz o quarto ainda, pô. Tô te falando, ixi. Brinca aquela velha lá. Eita porra, Jô. Meu Deus. Não aguentei, é que eu vi uma bexiga. Deu de bagunça. Não, mas é da hora, pô. É da hora aqui, ó, família. Então aqui já tá pra ver alguma coisa. Vocês não vão entender nada igual eu. Eu vou colocar no vídeo aí, gente. Um videozinho que mostra o tamanho que ele tá agora. Ou ela. Um grão de arroz, né? Um grão de arroz. Não, menor que um grão de arroz. É um grão de gergelim. Tá na merda. Então foi o último do último do último, né? Que conseguiu encontrar a luz. Tá expor, né? Mas é isso aí, pô. Aí já preferi esse por dois. Ah, mano. Daí eu acho que eu vou ter que, né? Daí tem que vender cabelo mais também. Pai, me diz uma coisa. Acho que eu vou ter que deixar a barba crescer, né? Raspar o cabelo. E, né? Se esconder, né, pai? É o que eu sei fazer de melhor. Tá. Mas o primeiro pressão é que você já não foi junto. A primeira consulta é que você também já não vai junto. Sabe por que não é bom eu ir? Posso falar? Pode. Porque eles enfiam um treco desse tamanho nas pregas da mulher, assim, ó. E aí eu falei, não vou ver esse negócio, né? Não tá isso fora? Tô sendo traído por um cabo de vaçã. Amor! Não, não. Mas não é verdade? Não, é um aparelho. É um aparelho aqui. É porque é desse tamanho. É, é desse tamanho. Se não for com excitação, não aparece nada. Aí quando for, então, da barriga por fora desse vai. Tá, eu vou, pô. Mas assim, eu não vou, né? Você não vai ter que fazer uma espartana lá? Tem que fazer uma espartana. Não é isso, mano? Sabe? Liga pra tua avó, João. Do jeito que o Brasil perdeu a guerra? Eu vou ligar pra minha avó, minha avó vai resolver isso. Não. Você não vai me levar lá pra tua avó. Vou te levar essa semana pra casa da avó e ela vai lá também. Não. Não tem essa comigo. Não, mas vai ser boa, João. Tá caseando árvore, claro. Tá esfora. Agora nós estamos pensando em trocar de carro e tudo mais. Aí melou. Melou rolê. Cadê esse piá aí? Tá esfora. Cadê esse piazinho aí? Esse bostinho aí. Bunda branca. Meu Deus, já comecei a incomodar. Mano do céu. Já tá incomodando. Um mês já tá me incomodando. Imagina eu te ver saltado pra fora. Meu Jesus. Mas, amor. Tá, agora fala uma coisa que é séria. Para de ficar brincando. Fala sério. Pai, pode falar. Fala sério. O que você quer que fala sério? Tá, sobre o parto. Sobre o dinheiro? É. Nossa, mano. É 30 mil reais só pra sortar pra fora. Mano do céu. Ainda só os exames dá 12 mil. Ah, só os 9 meses pagando plano de saúde dá 12 mil. Agora, se for fazer sem plano de saúde, vai dar uns 15. Porque, dependendo do caso, tem que fazer mais de um ultrassom por mês. Tem que fazer mais de um exame. Mas dá tempo de pegar a fila dos... Então, vamos fazer um pix. Tá cedo. Deixa o pix. Vou deixar o pix. Boa. Vai comer surto. Deixar o pix do neném. Vou fazer uma conta já pro neném. Não, não faz isso não. Mas nem de vart check, família. Sabe o que eu vou fazer com o neném? Eu vou amarrar esse balãozinho aqui que eu já deixei separadinho. O neném vai subir pra... Eu vou fazer em você. Vai ser igual o padre. Sumi. Eu tô brincando. Nossa, era pra ser um vídeo tão bonito. Não, mas vai ser. É top. Era pra ser um vídeo tão bonito mostrando o primeiro ultrassom pra você. Ah, mas... Tá certo que a primeira vez eu mostrei o ultrassom errado? É a segunda vez que eu tô gravando isso. Isso. Mas nas outras vezes eu fiquei bem de bolinha e você... Tá, eu posso ir lá comer um picolé? Caraca, Bruno. Deixa eu gravar, cara. É um negócio... É uma hora importante pra nós aqui. Você tá preocupado com o seu picolé? Claro. Não deu já. Tem medo. Não tem esse vídeo. Não tem. Não tem esse. É só esse vídeo. E o nome? Puta merda. Aí, gente. Eu já tenho uma sugestão. Deixa nos comentários, família. Se for menino, vai se chamar Juca? Não, Juca não. Joel. Joel? Puta merda, velho. Já vai nascer torto de cachaça. Não. Se for homem, tem que ser dead ou Joel? Não, se for homem é Joel. Se for mulher é dead. Deixa eu pensar. Se for homem é Joel. Se for mulher é dead. Claro. Mas dead é... Não tem problema. Eu não sei. Não pensei ainda. Mas menos Joel e dead. Tá de sacanagem? Se tem alguém que colocou o nome de Joel, é porque... Jonathan começa com o Jota. Jona também. Joel. Ai, tem uma boima. Não é o nome do meu Juca. Não, mas eu não quero o filho com o nome de Joel. Juca. Muito menos Juca. Tem que ser um bagulho fácil de lembrar. Ai, tá. Jeca. Ai, amor. Você só piora a situação. Tá, mas vai colocar o nome desses novos agora. Claro. Novo nome atualizado. Brady Peach. Ah, cala a boca. Antonella. Fred do filho. Nossa, pior do que Joel. Antonella. O nome do meu filho vai ser Toninho. Já sei. Eva. Ô, mas você já contou pro Toro que ele perdeu o quartinho dele? Por quê? Porque onde que eu vou fazer o quarto do bebê, querido? Isso é Toro. Felizmente. Toro perdeu o arrego dele? Tchau, boa. Boa sorte. Vai pra terra natal. Tô indo então pé aqui, ó. Ah, tá aí mesmo, né? Seu vagabundo. Mas, mano, é sério, galera. Deixa nos comentários que tipo de nome a gente pode dar. Nome de qualquer objeto. Para de amassar a criança aqui. Não, eu sou porra. Eu sou muito sem graça. Como é que eu falo um negócio deles do meu filho? Nome de vegeta? É melhor você desligar isso aí. O que você acha que vai dar o nome dele de XJ? Ah, vamos terminar o vídeo, mano. Porque eu já tô falando do BC. Dá de botar um número no nome. Cara, eu acho que tinha que ser, tipo, números assim. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não vamos continuar com isso. Porque se continuar eu vou me arrepender. Não, eu tô brincando. Você sabe disso, né? Aham, sei. Tá de fora. Não, mas, ó, nós temos que escolher o nome, né? Não pensou nisso. Não vamos deixar pra última hora, senão sai Joel daí. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.